olá meus amigos então a todos muito boa noite sejam bem-vindos a mais um direto aqui do vosso amigo Lajinha mas hoje não estou sozinho não 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 hoje vamos ter aqui uma noite e peras temos comigo o André Guerreiro mais conhecido por Algravi Marafá boa noite pessoal tudo bem estão prontos para a animação ou não como é que vai essa ganga queres contar já é uma anedota para abrir o apetite foi um homem foi pedir trabalho a uma empresa agrícola chegou lá e disse homem senhor até agora quando é que se trabalha dizia-lhe assim olha quando o burro zornar é a primeira atenção para você se levantar o burro zornou o primeiro dia às 6 da manhã e estava normal para acordar segundo dia às 5 da manhã terceiro dia às 4 ele cheio de sono levanta se pega num pau vai bater no burro vê-lo dono da empresa diz assim até amigo está batendo no burro porque dizer assim olha batendo no burro não estou acertando as horas o relógio e agora vamos dar aqui as boas vindas ao pessoal que vem aqui até o restaurante da Tia Dema em canal Caveira vamos dar aqui as boas vindas ao pessoal que é para o pessoal já está ali na sala hoje temos aqui uma lutação bastante jeitosa bastante engraçada já está aqui algumas coisas postas sempre há sempre aqui festas ao longo de todo o ano a Tia vai fazendo aqui umas festinhas onde tem tudo incluído pois é é buffet pois vocês já vão ver nas fotografias e agora vamos dar aqui as boas vindas ao pessoal que eles não estão à espera para lá e aí 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 A CIDADE NO BRASIL Um abraço, um abraço e um abraço e um abraço e um abraço. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?